Vamos fazer aqui o nosso mano a mano, cara a cara, como vocês queiram. Isso aí dá uma confusão, hein? Não vai dar não, será? Dá, sempre dá. Olha aqui, Nath Fiuza, Everson ou Rossi? Quem é melhor? Everson, meu voto vai pro Everson. Acho que o Rossi é um ótimo goleiro, mas o momento do Everson é espetacular. Eu normalmente pra fazer isso, que sempre dá briga, né? Tem que dar uma confusão. Gostamos, inclusive. Exatamente. Eu faço ali um, não sei se fala assim, mas um merchup de carreira e momento. Sim. E carreira e momento eu vou no Rossi. Eu também vou no Rossi. Rossi, portanto, leva a melhor. Lateral direita. O Atlético joga com o Lianco, né? Lianco ou Wesley? Eu vou de Lianco, viu? Por incrível que pareça, não é da posição, mas tem jogado muito bem. O Wesley não é uma unanimidade, tá longe disso com relação à sua titularidade. Eu vou de Lianco. Nath Fiuza, Lianco ou o garoto Wesley? Eu vou com o cara da posição. Acho que o Wesley é uma peça importante desse Flamengo, um cara que apoia bem, aparece muito bem no campo ofensivo, sem ter muitas opções pro ataque. Ele é uma arma que o Felipe Luiz pode utilizar pelo lado do campo. Eu fico com o Wesley. Estou colocando só em fria, né? Só em rascada. Oh, meu Deus. Eu vou com o Wesley, porque é da posição. O Lianco começou tem três meses na história, né? A zaga, Batalha ou Léo Ortiz? Alê? Acho que é melhor. Pode fazer os dois já, então. Faz os dois. Matar a zaga completa. Eu vou de Léo Ortiz e Batalha. Léo Ortiz e Batalha. Nath Fiuza. Eu também. Eu acho que é uma dupla de zaga pesadíssima, tá? Léo Ortiz é um excelente zagueiro. Tempo de bola, antecipação, posicionamento dentro da área. E o Batalha tem se mostrado um grande zagueiro, né? Foi descoberto nessa posição pelo Milito. E vai muito bem. Obrigada. Fez uma partidaça contra o River Plate. Dono da área, soberano nos duelos. Eu acho que é uma ótima zaga. Léo Ortiz e Batalha. Mas você tá sendo coerente, Nath. Porque você votou no Wesley porque é da posição. O Batalha não é da posição e você tá votando nele agora. Eu sabia que você ia falar isso. Eu já estava preparada pra que você me questionasse. Mas o Batalha é zagueiro. Depois de uma temporada inteira jogando na zaga, o Batalha é zagueiro. É, e tem uma coisa assim. Se existe um equilíbrio, um equilíbrio, eu acho que aí você vai procurar argumentos pra defender uma tese sua, né? Aí eu acho que não tem equilíbrio. Porque o Batalha tá jogando muito. Mas é só uma ressalva. Eu ainda prefiro o Batalha como volante. E ele também. E o Batalha também. Eu já não sei. Ele tá jogando muita bola como zagueiro. O Léo Pereira é o Carolina, né? É o Carolina. É o Carolina. Sim. É bom, tá jogando bem também. Explica pra quem não sabe quem é o... Ele namora com a... Ele namora o semi-casado, né? Tipo... Ah, amasiado. É. Ele namora com a ex do Militão. Que por sua vez casou com a... Ex do Léo Pereira. O futebol é maravilhoso. É. Ok, ok. Eu aumento. Alexandro e aí nós vamos colocar o Arana ou o Rubens? Porque vai jogar o Rubens, né? Eu acho que vai ser o Rubens, né? Então vamos colocar Alexandro. Aí vai ficar ruim pro Rubens. Ô, Nath Fiuza, tem disputa aqui, não? Ah, não. Aí é Alexandro, né? Agora, se fosse o... Experiência, qualidade. Nath, é uma briga boa. Aí dava jogo. Então vamos fazer o Arana. Aí é uma briga boa. Depois a gente... Você vai ter que botar alguém. É injusto com o Rubens. Não, mas aí lá na frente vai ficar faltando o Arana lá na frente. Quem joga quando pode jogar? Nós estamos fazendo... Vamos pensar que quando tem todo mundo à disposição. Não, mas quando tem todo mundo à disposição, o Flamengo não é esse. Não, não, não. Mas aí... É. Aí o atacante não é o Gabigol, é o Pedro. Aí não dá, não dá pra fazer assim. Arana, tentei ajudar o Galo aqui. Porque só tem a zaga, ficou toda Flamengo, pô. Só o Batalha. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Batalha e Alexandro. Só o Flamengo. É, vamos pra Volância, galera. Eles tiraram o Júnior Alonso. Ele tá jogando muita bola, viu? Olha, a nossa Volância. Otávio e Alan Franco contra Everton Araújo e Alcaraz. Eu vou de Otávio e Alcaraz. Nath. É, o Otávio com relação ao Everton Araújo acho que não tem muita discussão. Se aí fosse o Pulgar, tudo bem. Agora, o Alan Franco faz uma grande temporada, né? Apesar de que o Alcaraz joga muita bola. Ah, não sei, viu? Eu vou de... Eu vou de Otávio e Alan Franco. Eu vou com a Volância do Galo. Eu também vou, sabe por quê? Ah. O Alcaraz é bom de bola, mas chegou agora, né? Vai que você quer sentar na minha janelinha ainda, calma. Você sabe que pro jogo de volta deve ser Pulgar e Delacruz, né? Aí já muda um pouquinho. Já muda um pouquinho essa meiuca. Melhora bem pro Flamengo, né? Será que ele volta, Alê? Eu vi que era pelo menos um mês fora o Delacruz. É, o Pulgar volta, né? E o Delacruz, os caras tão acelerando lá, tão otimistas, viu? Tão otimistas com relação ao outro domingo. Não, esse, o outro domingo. Otávio e Alan Franco, vamos pro meio? Vamos. Como é que fica, Alê? Aí tem Gerson e Arrascaíta, né? Nossa, mãe. Contra Arana? Eu acho que é Scarpa e Arana, né? Scarpa e Arana. É. Agora eu quero ver. Nu, aí ficou pesado, hein? Alê, Oliveira. O Gerson tem que tá. Eleição brasileira, né? É, o Gerson tem que tá. E eu vou de, ave Maria, eu vou de Gerson e Scarpa. Você vai deixar o Arana de fora. É, porque o Arana, como meia, ainda ele, né? Teve, o quê? Uma partida como meia, né? E eu não consigo tirar o Gerson nesse meio campo, não. E aí, Nath? É, o Gerson não tem como mesmo ficar de fora, tá? Pra mim, ele é o ponto alto do Flamengo nessa temporada, inclusive em termos de regularidade. Jogando muito bem também na seleção brasileira. Fez uma partidaça aqui em Brasília, no jogo contra o Peru. Mas eu tenho muita dificuldade de não colocar o Arrascaíta pela capacidade de definição dele. Apesar de que o Scarpa é um dos protagonistas do Galo, né? Eu vou acompanhar o Alê. Eu vou de Gerson e Scarpa. Gerson e Scarpa. O Juliano Poupi já tem uma outra visão. Vocês são todos atleticanos. Como é que pode não colocar o Flamengo? Tá aqui no chat. Pode mandar que eu leio. A Gabriela Maria. Queria mais jogadores do Flamengo. Mais jogadores do Flamengo. O Tomé Machado. E o Arrascaíta não vai colocar nessa? Por que você não pôs o Arrascaíta nessa? Porque eu acho que o Scarpa, por exemplo, você tira o Scarpa do Galo, eu acho que você faz uma diferença maior do que se você tirar hoje o Arrascaíta do Flamengo. E o Arrascaíta é uma temporada muito irregular, né? Machucou muito também. Machucou e tal. E o Scarpa... Pra mim, o Alê, o que pesou muito foi essa questão justamente da sequência, né? Porque acho que das últimas temporadas talvez tenha sido a temporada que o Arrascaíta menos jogou. Porque ficou muito tempo fora por causa de lesão. E aí tem convocação, enfim, data-fiva, aquela confusão toda. Enquanto o Scarpa é dos jogadores mais regulares do Atlético e que mais esteve em campo também, né? Fisicamente sobrando. Apesar de que, acho que num jogo desse tamanho, talvez o Arrascaíta tenha até mais capacidade de definir do que o Scarpa. Mas eu fico com o Scarpa pelo conjunto da obra na temporada. Aqui no nosso chat, o João Lopes tá dizendo que o Arrascaíta tá bichado no fim de carreira. A informação que eu tenho, viu, Alê, de uma pessoa próxima é que o Arrascaíta vem jogando no sacrifício há bastante tempo no Flamengo. É, eu também tenho essa informação e a gente vê que ele perde muita intensidade. É difícil, você vai contar nos dedos aí, os jogos que ele terminou, começou e terminou o jogo. É muito difícil o Arrascaíta jogar os noventa minutos. Mas é uma pena, né? Porque é muito bom de bola. Muito bom jogador, muito bom jogador. Agora o ataque. É, Plata e Gabigol, Hulk e Paulinho. Eu já vou escrever o nome do Hulk aqui, que vocês não vão ter a ousadia de tirar o Hulk, né? E eu também não vou. Isso aí é poupa tempo, né? Eu também não vou tirar o Paulinho, não, cara. Não? Não, não vou tirar. Também não. Então, o Plata pode vir a ser, mas o Paulinho já é, né? Pra mim o Paulinho já é. E se fosse Michael com o Gabigol contra Hulk e Paulinho, eu também iria de Paulinho num comparativo com o Michael? E o Pedro? Então, aí o Pedro... O Pedro teria que ser titulado desse time ideal aí, né? Mas aí talvez um ataque de Pedro e Hulk? É, tem ainda o Cebolinha que tá machucado, que não vai voltar, o Cebolinha não vai voltar. E também é um jogador que poderia competir aí nessa linha de frente, assim. Mas eu vou da dupla do Galo. O Tiago Rafael tá dizendo o seguinte, que lá no Rio fizeram isso que nós estamos fazendo aqui e só deu Atlético. Eu falei, ô Tiago, é justamente isso, meu velho. É opinião, é opção. Isso aqui não quer dizer que é, porque tá definido que é assim. Não é a nossa opinião. E a seleção ficou da seguinte maneira, Tiago. A nota pra você recortar e postar aí no Instagram. O Léo Aparecido, Lennon Aparecido, já tá aqui o Carlos também, Águia. E o Daniel Xavier. O Alê é flamenguista, nenhuma dúvida. Hoje se revelou. Mas foi seis a cinco pro Atlético. Vamos ver? Vamos. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Batalha e Alexandro. Otávio e Alan Franco. Gerson, Scarpa, Hulk e Paulinho. Seis a cinco? É. Um, dois, três. Quatro, cinco. É, cinco do Flamengo e seis atleticanos. Ficou bem equilibrado, né? Ah, é equilibrado. E o técnico? Eita, eu não ia entrar nessa, Nath. Mas, adindo o Felipe, acho que não tem muito também, né? Ah, o Felipe... É, não, não tem como, né? Eu acho que ele tem uma carreira muito promissora, né? Porque ele desde sempre... E o meio campo ficou pesado mesmo, viu? O meio campo ficou... Talvez se você tirasse aí um Alan Franco, que foi votado, e colocasse um Arana, ficasse um encaixe melhorzinho, mas... É, na briga de... Entre os meio campistas, é o Gerson também da seleção brasileira, né? Como é que faz?